Bom dia, bom dia! Que a paz do Senhor esteja convosco! Calu da Bahia Purcar, BR-101, é o palco, é o palco do momento, viu? Passando aqui em Santo Antônio de Jesus, Bahia! Não é Bahia não, viu gente? É Bahia! Você que não é inscrito, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho e comenta Se quiser, né? Se puder, tá acompanhando os conteúdos aí, vendo os vídeos São muitas dicas de condução, dicas de como chegar em alguma cidade Tem dicas sobre rodovias, como que estão as condições de algumas rodovias Eu que estou sempre viajando e estou mostrando esses conteúdos, certo? E nos vídeos anteriores tem muitas dicas de condução Passando por aqui, deixar um salve, um aperto de mão com um alicate Para um amigo, seguidor, primo Ele que é o primo, mora aqui Outro dia eu tive o prazer e a satisfação de poder apertar a manheca Conversar, bater uma queixada com ele aqui Foi muito bom ter visto o primo aqui, viu? É meu primo Nildo Nildo, aquele apê de mão com o Alicate, tudo de bom, viu? Santo Antônio de Jesus Oh, a festa junina por aqui dizem que é bom, viu? Eu não conheço, nunca vim na festa, então não sei Não é minha praia, não ando muito no tipo de festas junina Nem outra, né? Carnaval, nada nenhuma dessas aí eu ando Mas para quem gosta, dizem que é bom, viu? São João aqui na região de Santo Antônio E pelo que acompanho na TV também, né? Vejo dizer que é muito bom Estou indo aqui com a cabeça apontada e direcionada Que nem eu já falei em um dos vídeos aí, Salvador Estou rompendo aqui devagar e devagarote, viu? Para não queimar junto do cabeçote, você der uma mágoa do corote Vixe, que mistério Santo Antônio é um ponto de parada meu Quando eu estou com a carreta Quando eu estou viajando de carreta por lá de cá É um ponto de parada para Estar resolvendo questões particulares É por aqui que eu resolvo Tipo, manutenção Então, nessa lateral aqui do lado direito Você pode estar agilizando algumas coisas do veículo se precisar Tem as autopeças aqui E a questão particular mesmo que eu resolvo sempre nessa região de Santo Antônio É questão bancária Quando eu tenho alguma conta, alguma pendência Alguma coisa assim para estar resolvendo um sobre banco Eu paro aqui E vou no banco aí que tem no shopping Logo ali dentro Santo Antônio Santo Antônio de Jesus Vai vendo Tempozinho agradável Condições boas aqui de rodovia É gostoso viajar sim Tenho um Tenho vontade Aqui em Santo Antônio Eu já tive a oportunidade De quebrar a direita Há um pouco mais de um km aqui na frente No sentido ferribolt Para fazer a travessia Indo para Salvador Aqui é que tem a opção do ferribolt É uma das opções É por aqui E eu Naquela ocasião Eu estava com o veículo menor Veículo pequeno E eu entrei logo aí na frente Um km daqui Entrei a direita ali Deitei o cabelo Acho que 90 km até chegar ali na balsa No ferribolt Eu acho que é 90 km Não me recordo ao certo E de lá Fiz a travessia aí No sentido Salvador Top viu A viagenzinha bacana Eu recomendo Quando eu estava trabalhando em Salvador Eu fiz Fiquei lá um tempão lá Aí eu saí Para vir embora Para retornar para Ilhéus Porque tinha um emprego no Ilhéus já para mim Aí eu pedi conta lá e vim para Ilhéus Eu estava de carro pequeno Aí eu vim pular pela balsa A minha esposa estava comigo Eu vim pela balsa Foi um passeio bacana Vou colocar até uma foto aí Vou colocar até uma foto aí para vocês verem Aí eu desci Desci de balsa até cá do outro lado Aí peguei descendo no sentido Camamum No sentido Itacaré É pelo beirão lá Mais ou menos Mais ou menos Beirão na orla Foi uma viagem diferenciada Um retorno top Muito bacana Recomendo O passeio Para quem está de passeio Entendeu Por lá é bom Agora se eu estou indo a trabalho Quem estou indo para Salvador Aqui a trabalho O melhor caminho é esse aqui Viu Pela 101 101 dando continuidade aí Até na 324 Da qual eu pego a direita Lá na 324 E dou continuidade aí Em sentido Salvador Eu estiquei o vídeo Um pouquinho mais O conteúdo um pouquinho mais Para estar mostrando A chegar a entrada aqui No sentido Ferry Bolt Certo A entrada é aqui A direita Ok Posso Finalizar o vídeo aqui Agradecendo a vocês Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Tchau Tchau Obrigado